Música Música Que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós para sempre Música 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 Que queimo te pegou e faço que nenhum dos meus teus te perca Música E nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais homens É que já há mais ninguém melhor do que alguém que se fez se pobre Ele se diz que nos deu o próprio sangue como o seu E não lhe foi bem, mas ele permanece eternamente Aquele que desceu, é o mesmo que subiu o que nos deu Eu vou me lembrar e não esquecer de tudo o que eu fiz Sempre a gente vai me mostrar Eu já me deu, eu não me ouvi Sempre a gente vai me mostrar E mesmo assim, eu nada sou E sempre a gente vai me tornar eu morrer Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Eu já me lembro Eu vou me lembrar 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 Eu vou me lembrar